Oi, galera! Tudo bem? Então, lembra que essa semana a gente está fazendo atividade para o Dia das Mães? Então, vamos dar continuidade? Eu vou precisar de uns materiais, ok? Vocês podem me ajudar na seleção desses materiais? Então, vamos lá, ó! Tia Cris vai precisar da televisão, do controle remoto, do sofá e do mais importante de tudo, da companhia da mamãe. Então, agora, vocês vão lá no cronograma e vejam o filme que foi indicado para vocês assistirem juntinhos com a mamãe, tá bom? Caramba, já ia me esquecendo de uma coisa que também é bem legal, ó! Pipoca! Não pode contar a combinação perfeita, né? Pipoca, mamãe e filme. Nossa, tudo de bom! E olha só, quando acabarem o filme, tem lá uma atividade para vocês fazerem sobre ele, tá bom? Essa você pode fazer juntinho com a mamãe, tá bom? Então, vamos lá assistir o filme? Hum! Que delícia esse momento, né? Então, vamos lá! Curtam bastante! Beijo, mamãe! Beijo, filhote! Fiquem com Deus e se cuidem, ok? Bye, bye!